Inovações e produtos diferenciados levaram este empreendedor a ser destaque aqui no mundo empresarial. João Santana é um celebrante, um termo ainda não muito conhecido, mas que habilita o profissional realizar vários tipos de cerimônias, inclusive o casamento com efeito civil. O celebrante para mim, ele é um mensageiro, ele é um elo entre os noivos, os convidados, família, usando uma linguagem popular, ele é uma argamassa que aglutina os sonhos, as vontades, as expectativas, e ele traz todo esse conteúdo para o rito, para a celebração. Esse sentimento, que outrora existia calado e mudo, no coração da Juliana e no coração do Manu, encontrou eco um no outro no momento em que os caminhos de vocês se cruzaram. Santana conta que não escolheu a profissão. Os convites para trazer uma mensagem de paz e amor em cerimônias foram surgindo em 2012, e aos poucos ele foi identificando como uma oportunidade. O fato de ser uma cerimônia de casamento pode ter momentos emocionantes, pode ter momentos introspectivos e reflexivos, e pode também ter momentos leves, momentos de descontração e até de gargalhadas, por que não? Então a gente procura trazer para fora tudo aquilo que eles trazem, quer seja por meio de uma palavra, por meio de um símbolo, um gesto, um olhar. Ter a sutileza de captar tudo isso, essa é a magia do celebrante. Quando o assunto é casamento, João Santana ouve a história do casal, leva-o a uma reflexão sobre o matrimônio e traz para a cerimônia vivências e os gostos pessoais. Os orientais diziam que quando duas pessoas envolvidas num relacionamento conseguem harmonizar as suas mentes, conseguem trabalhar essas polaridades opostas, eles criam em torno de si um campo eletromagnético muito poderoso, de uma força atômica, trazendo muitos benefícios para as pessoas envolvidas. Para mim o casamento, antes de ser um contrato social, ele é antes de tudo um encontro de almas, um encontro de afinidades, uma oportunidade de as pessoas se realizarem, realizarem seus propósitos de vida. É uma oportunidade nesse plano terreno da pessoa se realizar enquanto ser, ao lado de alguém que ela quer bem e essa pessoa também quer ver o bem da pessoa amada. João Santana, que acumula estudos filosóficos e de várias religiões, não duvida do poder da bênção e acredita que ela não está restrita a apenas ministros religiosos. Para o celebrante, as diferenças culturais e religiosas não podem sobrepor ao amor. O amor, quando ele é verdadeiro, ele faz verdadeiros milagres na vida das pessoas. Contar histórias de amor, ver as pessoas realizadas, é o que me dá a certeza de estar no caminho certo, me dá a certeza de estar realizando a minha missão. Legenda Adriana Zanotto